Essa é a chave das feridas emocionais que anula o meu pedido. Aqui está o iceberg. Esse aqui é um slide do livro. Pra quem já for ler o livro, é o slide do livro. Aqui está o iceberg. E aqui está a escada para a nossa consciência final, para a nossa iluminação. Porém, eu tenho feridas. Feridas de orgulho, feridas de medo, que vibram em 100 hertz. Aqui no meu iceberg tem todas as informações que me impedem. A rejeição, a insegurança, menos-valia, a tristeza. Todas elas, tristeza. Qual a frequência? 75 hertz aqui. A apatia. Nós temos mais 50 hertz. O medo, 100 hertz. Tudo isso psicosomatizando, criando todos os eventos que você vai experienciar. pela energia densa dessa ferida que te travou, que te manteve nesse local. Esse slide mostra que todos nós temos o nosso universo, o nosso campo eletromagnético, e estamos criando as nossas realidades. Você criando a tua, você criando a tua, eu criando a minha, sobre uma única mente cósmica, a mente de Deus, a mente divina. Então, a auto-sabotagem oculta essa auto-sabotagem. Eu quero, mas eu tenho medo. Eu quero isso, mas algo me prende. Então, para conquistar a riqueza, você, você não deve, jamais, impedir o sucesso do outro. Impedir o sucesso do outro, é sabotar o teu próprio sonho. Invejar o sucesso do outro, ou ficar com ciúmes do sucesso do outro, é mostrar que você não é capaz de ter também. Conhece a minha história do webinário? Quando eu estava lutando, 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 e o universo me dava mais luta todos os dias, se eu não sabia, quando eu estava lá, fazendo tudo o que tinha que ser feito para sair daquela realidade, eu fui assistir um webinário de um grande treinador. E lá estava 1.500 pessoas assistindo ele. E eu já conhecia tudo isso que eu estou ensinando para vocês, mas não tinha dado grande salto. E o que eu senti? Injustiça, raiva, inveja. Já contei isso ao vivo. Naquele momento eu sabia que eu nunca teria o sucesso igual o dele. Porque eu estava sentindo injustiçada. Por que não eu? Se eu faço tudo me sentindo injustiçada, me sentindo chateada, me sentindo chateada, não é justo, não aguento mais, não adianta o que eu faça. Sentindo literalmente inveja. E como eu sabia tudo isso que eu estou ensinando, parte disso eu já sabia, eu fiquei ali, na frente daquele computador, olha eu emocionada. Limpando em mim tudo o que eu sentia. Fonte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, limpa em mim, injustiça que estou sentindo. E eu fiquei 50 minutos limpando até eu sentir o mais profundo amor incondicional, felicidade, merecimento de que ele merece, eu também mereço dentro de mim. Quando eu senti alegria pelas 1.500 pessoas que estavam assistindo ele, eu falei, eu estou pronta para viver isso. As minhas lives tinham 100 pessoas. e quando eu senti o mais profundo amor, eu sabia que era para mim, eu estava me colocando em posição de recebimento, porque era aquilo que eu estava desejando para o outro. E eu contei isso para alguns alunos e eu contei isso para essa pessoa ao vivo, num talk show meu, ele foi meu convidado. E quando eu contei isso para ele, que sim, eu senti e eu limpei, e quando eu limpei e senti que eu tinha limpado e estava desejando genuinamente o sucesso para ele e eu sabia que eu estava me colocando em posição de também ter e receber, eu contei para ele e para 10.000 pessoas me assistindo ao vivo naquele dia. Não era 1.500. Quem estava ao vivo esse dia? É verdade ou não é verdade? meu ator era o Wallace Lima. Quando eu estava subindo, eu assistia a ele, ele é incrível. E um dia, depois de muito estudar, 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 estar cansada, eu entro numa live dele linda e eu senti isso. E eu contei isso para ele e para 10.000 pessoas que estavam naquele dia assistindo. E o que eu quero dizer com isso? Que nós só temos. E aí, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!